Fala o que passou Fala aí, vô Diz que era o amor Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Você me ama, amor? Muito, muito, muito E eu também te amo Minha linda O amor da minha vida A você Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueceu Que nem eu ia ver E dentro de nós Vamos ser felizes Faz seu coisa Segue a vida Com o outro Pensando em ti